Além de ser uma ex-BBB bastante famosa e uma das apresentadoras mais bonitas do Brasil, Sabrina Sato é uma empresária poderosa que sabe investir o seu dinheiro. Mas você já parou pra pensar como vive esta milionária? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Sabrina Sato. Carreira Nascida em 1981, em Penápolis, no interior de São Paulo, Sabrina Sato Hall, desde a infância queria ser atriz. Após estudar dança e teatro, ela iniciou sua carreira na televisão como dançarina do Faustão, onde ficou por um breve período e logo depois participou da novela Porto dos Milagres, da Rede Globo. Mas Sabrina realmente obteve maior reconhecimento ao participar da terceira edição do Big Brother Brasil, sendo eliminada na oitava semana e indo participar do Pânico na TV, um programa humorístico e também polêmico, que foi televisionado na Rede TV e posteriormente no canal Bandeirantes. Após dez anos, a artista encerrou oficialmente sua participação no programa Pânico, para apresentar seu próprio programa na Rede Record. Mas além de apresentadora, Sabrina Sato sempre demonstrou empenho em outras áreas profissionais, sendo também dubladora, rainha de bateria, atriz, youtuber, influenciadora digital, garota propaganda e empresária. Mansão Sabrina Sato resolveu investir em uma luxuosa cobertura duplex para ela e sua família, que fica localizada no bairro Jardins, uma das regiões mais nobres da Grande São Paulo. O imóvel, de 619 metros quadrados, passou por reformas para atender todas as necessidades da apresentadora. Não sendo apenas um local de descanso, mas também para ela trabalhar, possuindo um camarim de 22 metros quadrados de acesso independente ao apartamento, para ela fazer fotos, filmagens, reuniões e entrevistas. Ela também exigiu ao arquiteto Arthur Casas que sua residência trouxesse bastante conforto para ela receber familiares e amigos, com uma área de churrasqueira e piscina, além de disponibilizar espaço de lazer para sua filha. Na sala, por exemplo, o pé direito possui mais de 5 metros e meio, e o design é monocromático e rústico, com revestimentos em madeira que proporcionam aconchego. E não é à toa que o luxuoso apartamento da apresentadora foi avaliado em nada mais, nada menos que 12 milhões de reais. Atualmente, Sabrina, sua família e sua equipe estão morando em uma mansão alugada no bairro Grande Aviana, no interior de São Paulo, para facilitar suas gravações para o reality game dos clones da Record em parceria com a Amazon. A mansão é bastante moderna e conta com uma bela área de lazer, com piscina e parquinho para a filha de Sabrina se divertir. Itens de luxo Sabrina Sato gosta bastante de gastar seu dinheiro com acessórios e roupas de ótima qualidade. Uma de suas compras de luxo recente, que gerou grande repercussão na mídia, foi um carrinho elétrico para sua filha Zoe, de presente no Dia das Crianças, que é uma réplica de um modelo de carro da marca Land Rover. Esse mimo custou para Sabrina mais de 4 mil reais. A apresentadora também já investiu em uma bolsa-sacola da marca Christian Dior, que custa cerca de 12 mil reais. Uma bolsa fashion, cheia de personalidade da grife Bottega Veneta, que é avaliada em 20 mil reais. Uma bolsa branca da Chanel, que certamente custa mais de 25 mil reais, entre muitas outras. Viagens Sabrina Sato também gosta de gastar seu dinheiro para conhecer vários lugares do mundo. Uma de suas viagens luxuosas internacionais foi a Milão, na Itália, para prestigiar desfiles de moda, como o da grife Dolce & Gabbana, aproveitar a cidade e também trabalhar. Ela também já visitou Verona e Veneza, também na Itália, para participar de grandes eventos de marcas famosas. A apresentadora levou até mesmo sua mãe e sua filha para conhecer Paris, na França, desfrutando dos pontos turísticos da cidade da moda. E, claro, fazendo compras em lojas de grife. Já no Brasil, Sabrina Sato costuma visitar várias praias do Nordeste. Em uma de suas viagens a Trancoso, na Bahia, por exemplo, ela ficou hospedada na Vila do Divino, um chalé de luxo de 800 metros quadrados, que conta com oito quartos, sendo um local ideal para descanso. Uma diária nesta comodidade pode chegar a custar mais de 5 mil reais. Outro destino baiano da apresentadora foi a cidade de Itacaré, que é um tesouro de belezas naturais, se hospedando no luxuoso Resort Tkai, localizado em uma fazenda de mais de 90 hectares. O hotel possui uma infraestrutura impressionante, oferecendo bastante conforto e lazer à Sabrina e sua família. O preço para se hospedar neste resort pode chegar a custar 20 mil reais por dia. Festas Para celebrar o primeiro ano de vida de sua filha Zoe, Sabrina Sato organizou uma luxuosa festa. A comemoração ocorreu no bairro Pacaembu, em São Paulo, no requintado espaço de eventos Nacional Club, que possui um amplo terreno de 6 mil metros quadrados e ambientes elegantes para proporcionar momentos memoráveis. A festa teve como temática os ursinhos carinhosos, com toda a decoração personalizada, repleta de balões e enfeites coloridos, com direito até mesmo a show do patati patatá. Ao todo, Sabrina convidou 800 pessoas, entre elas diversos artistas, como Luís Assonza, Celso Portioli, Léo Picom, GK, Roberta Miranda, Dani Calabresa, Marina Rui Barbosa, entre outros. Para se ter uma ideia do tamanho luxo da celebração, os três looks que a pequena aniversariante usou foram exclusivos e confeccionados pela grife Le Infance, com tecidos importados de Nova York. Algumas fontes afirmam que a festa custou a apresentadora e seu marido mais de 400 mil reais. Negócios Além de apresentadora, Sabrina Sato é uma grande empresária. O seu primeiro negócio foi a Sato Hall, um escritório que gerencia a carreira artística de vários famosos, como a Vanessa Camargo, do Grupo Mellin, dentre muitos outros. Ela também é sócia de várias empresas, empresas como a rede de franquias odontológicas Odonto Especial, a clínica de treino dos músculos faciais, Academia da Face e a rede de restaurantes Peixe ao Cubo, que promete ativar 100 unidades pelo Brasil até o final de 2025. Além disso, Sabrina é youtuber, influenciadora digital e garota propaganda para marcas como Always, Elements, P&G, Gillette, Vivo, entre muitas outras. Fortuna Muita gente já deve ter se perguntado qual é a verdadeira fortuna da queridinha da televisão. No programa Pânico na TV e depois Pânico na Band, por exemplo, Sabrina tinha um salário de 300 mil reais. Atualmente, comandando a sua própria atração nas telinhas, estima-se que ela ganha cerca de 1 milhão de reais por mês. Além disso, a artista é youtuber, possuindo mais de 1 milhão de seguidores e mais de 76 milhões de visualizações, somando todos seus vídeos, o que representa aproximadamente mais de 350 mil reais arrecadados em todo o tempo de canal. Já no Instagram, Sabrina possui 29 milhões de seguidores, o que possibilita a ela o lucro com publicidades. Para se ter uma ideia, o anúncio de sua gestação foi feito em parceria com a marca de teste de gravidez Clear Blue, rendendo a ela mais de 150 mil reais. E não se sabe ao certo qual é o patrimônio que a artista já conquistou, mas com mais de 20 anos de televisão e com tantas fontes de renda, certamente Sabrina Sato já acumulou um patrimônio multimilionário. E aí Obrigado.